Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades e mostrando um pouquinho aqui da nossa reforma e adequação da nova sede do Guarani Auto Peças. Então a gente vai seguindo aqui, tá meio escuro, a gente vai ligar a iluminação, a gente concluiu aqui um novo espaço aí, um nicho para guardar os capacetes. Essa aqui vai ser a recepção, o painel canaletado para colocar outros produtos também, o balcão de atendimento já está pronto, falta só colocar os produtos. Aqui no cantinho aqui, Jéssica vai estar trabalhando com a gente aí, dando joia para vocês. Circuito de TV para a nossa segurança e para as suas também. Pneus e lá para dentro, setores de usados, peças novas e várias marcas. Aqui fora, a gente está com o Sr. Vicente ali, o serralheiro, e ele está posicionando as ferrais aqui, que a gente está fazendo a estrutura de um telhado aqui para fazer o galpãozinho. Essa área vai ser toda fechada para garantir mais segurança, para que as motos aqui não fiquem expostas ao sol, à chuva, para se deteriorarem e sim se preservarem. A área do Lava Jato vai ser toda coberta. A gente vai ter um telhado aqui retrátil, para entrar iluminação, ventilação, quando precisar. Então, é esse motivo por qual a gente está demorando um pouco o inatendimento, tá? Mas breve, breve, a gente vai estar atendendo a todos. Boa parte dos produtos que estavam aqui fora, já foram inspecionados, já foram limpos. Mostrar para vocês aqui alguns, ó. Aqui são alguns que já foram limpos, inspecionados. Aqui outros, ó. Várias carenais aqui, várias peças que muita gente procura e não tem encontrado com facilidade. Eu vou dar uma esticada aqui no vídeo e mostrar para vocês aqui um pouco do interior da loja. Aqui um pouco ainda bagunçado, a gente está arrumando, adequando. Certo? Aqui o setor que eu sempre mostro, onde estão os escapamentos, tanques de combustível, pneus ali, seminóveis usados, rodas. Aqui a área de estocagem para motores. E aqui é onde a gente vai fazer o embalo dos produtos. O quarto ali está abarroado de peças. Aqui também pelo corredor. No corredor aqui no alto, ó. Onde que vão ficar os bancos para as motos. A gente está começando a adequar, ó. Vários bancos aqui. Esse quarto aqui vai ficar peças para a Green Sport 150 e marca Garine. Aqui mais peças aqui, como podem ver, ó. Muita carenagem. Dafra, Citicon, Shinerai. E aqui está um pouco escuro. Eu vou estar ligando a luz também. Aqui é o setor da Dafra. Como podem observar, tem muito tanque de combustível. Então, gente, é outra coisa que gera demora, tá? A gente tem que conferir se o tanque é novo, se o tanque é usado, se é seminovo. Tem que estar limpando, né? Porque às vezes eles chegam aqui em uma situação um pouco suja. Então a gente deprecia muito o produto. Então para dar um melhor aprecio, o tanque é todo espressionado, limpo, conferido. E ali a gente vai dar o percentual de valiosidade nele e colocar o preço. Para vocês terem ideia, tanque novinho. Novo, novo, novo. Relação de moto, bateria, carenagem. Muita coisa por aqui. Muito produto que não se vê nem na China, tá? Vocês podem rodar, rodar. Banco novinho, como podem ver. Então tem muita peça. Muita coisa aqui bacana. E que breve, breve, a gente vai estar voltando aí com atendimento. A qualidade de sempre, ok? Então, desculpa qualquer coisa, demora aí no vídeo. Precisando de peças, contactar via WhatsApp. Prefixo 31, fone 9, 8648-598. Te convido também a participar do grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças. E para você que não quer perder nada, nenhum conteúdo aí do Guarani Auto Peças, se inscreva já no canal do DJ Gumer 1. Ele é responsável aí pelas publicações do Guarani Auto Peças. Peças, promoções e muito mais, você vê no canal do DJ Gumer 1, Guarani Auto Peças. Deixe seu like.